Música Nesta edição do Automagazine vamos ao Estoril, assistir à vitória da dupla Miguel Barbosa e José Pedro Fontes em mais uma Jornada do Nacional de GTs. Para Portas vamos a San Remo assistir à penúltima ronda do IRC. O Autódromo de Estoril recebeu a penúltima ronda do Nacional de Circuito GTs. Uma Jornada marcada por forte animação e que permitiu ao público presente desfrutar de um excelente espetáculo. A primeira corrida dos GTs ficou marcada por vários incidentes logo no início da prova, o que acabou por condicionar os resultados de algumas equipas aqui no Estoril. Para além dos toques, esta primeira corrida ficou marcada pelo intenso duelo entre o Audi R8 e o Mercedes-Benz SLS AMG. Um toque de Carlos Vieira no Audi em José Pedro Fontes ao volante do Mercedes levou a que, na resposta, o piloto da Mercedes tocasse do Audi na entrada para a parabólica interior. Este duelo acabaria por não terminar da melhor maneira para os dois pilotos, apesar de animar do público no Autódromo de Estoril. O duelo foi intenso, mas acabou com este toque de Carlos Vieira e que levou a que os dois pilotos fossem penalizados. O Audi acabou por regressar rapidamente à corrida. Já José Pedro Fontes necessitou de ajuda e regressou à pista nos últimos lugares. Carlos Vieira conseguiu, apesar de tudo, ficar próximo do grupo da frente da corrida, onde o Ferrari de José Pedro Figueiredo liderava seguido do Lamborghini de Pato Picunha e José Carlos Ramos. A entrada de José Carlos Vieira nas boxes para cumprir a penalização de 15 segundos na sequência do toque em José Pedro Fontes. Em pista, o Mercedes tentava recuperar o tempo perdido, enquanto na frente da corrida as atenções estavam centradas na luta entre o Ferrari 430 GT2, conduzido por João Figueiredo, que no Estoril fez equipa com o espanhol Álvaro Fontes. Nesta primeira corrida, Figueiredo manteve uma luta acesa com o Lamborghini, com José Ramos a tentar tudo para chegar à liderança da prova. Na categoria GT Cup, o Porsche GT3 dos irmãos António e José Cabral discutiram arduamente a vitória com Paulo Moreno e Pedro Moleiro, igualmente ao volante de um Porsche GT3. Acabou por ser a primeira dupla a assegurar o triunfo após a troca de pilotos. Nesta classe, de realçar o desempenho de Luís Reis e Karina Lima no Ferrari 430 Cup. A dupla iniciou a prova em grande, com lutas, e alcançou o terceiro lugar final na classe. Em GT4, Fábio Mota e Mauro Marques levaram o Austin Martin ao triunfo. Em segundo lugar, ficou a dupla Francisco Carvalho e Miguel Ferreira, também aos comandos de um Aston Martin. Em terceiro, classificaram Sandré Pinto e Filipe Matias, com um Porsche Kaman nas mãos. Arrancámos em segundo lugar, atrás do Francisco Carvalho. Tivemos um bom arranque, conseguimos manter a distância entre ele, que era o nosso objetivo. Tivemos um simples problema, que foi de um carro de GT Cup, que era uma categoria diferente, que nos atrasou um bocadinho no andamento, mas em si foi uma corrida boa, pois na troca de piloto o Fábio conseguiu passar para a primeira posição. Começava a troca de pilotos, a equipa da Good Sense foi a primeira a entrar na boxe. Este o momento em que os líderes da categoria GT3 Cup trocam de piloto. Mais tarde, seria a vez do Ferrari e também do Mercedes pararem para a troca de pilotos, com o Miguel Barbosa a assumir o volante do Mercedes. Entretanto, Carlos Vieira cediu o volante do Audi R8 a César Campanisso, que tinha uma missão ingrata, até porque Vieira já tinha sido penalizado uma segunda vez, antes da entrada nas boxes para a troca de pilotos. A partir desta segunda fase da corrida, o Lamborghini Gallardo, conduzido por Patrick Cunha, assumia a liderança da prova e geria a vantagem adquirida na troca de pilotos. Na segunda posição apareceu o Ferrari 430 da Ray Racing Team, conduzido por Alvaro Fontes, enquanto Miguel Barbosa levava o Mercedes SLS AMG ao lugar mais baixo do pódio, conseguindo assim recuperar de um início de prova muito atribulado. A bandeira de xadrez para Patrick Cunha, numa corrida muito inteligente da equipa da Good Sense. É uma prova fácil. O Zé arrancou muito bem. Eu sabia que tinha nos menos 10 segundos de handicap e eu disse a ele que o trabalho dele era tentar deixar os pilotos da frente afastarem-se. E depois de vários toques começou a haver stop and go's e o Mercedes também ficou. Tornou tudo mais fácil. É um sabor amargo no final. O Zé Pedro fez um excelente arranque e a partir daí foi consecutivamente tentativas de o pôr em fora, até que o conseguiram e obviamente que estragou definitivamente a nossa corrida. Depois o Zé Pedro recuperou bem, entregou-me o carro, já não havia nada a fazer, fui rolando até ao fim e ainda mesmo assim conseguimos ficar em terceiro. É um resultado que nos deixa tristes porque mais uma vez este ano íamos à frente e de uma forma muito pouco correta, para não dizer totalmente inaceitável, fomos postos fora. Agora continuo a sempre receber estas penalizações e esta mão branda para tudo o que se passa neste campeonato. É desapontante e acho que estamos no mau caminho. Estamos na liderança do campeonato. Hoje bastava ter gerido um pouco essa vantagem, já que partimos da pole position e tudo. Só que infelizmente o Carlos no primeiro turno envolveu-se em muitos acidentes. E eu no segundo turno apenas tive que sofrer as consequências, porque já estava muito atrás. Depois ainda levei mais um stop and go por outro erro que o Carlos tinha cometido. Mas pronto, as corridas são assim. Aqui a pouco vamos ao Eurocircuito de Lousada para mais uma fabulosa jornada do Europeu do Drift. Agora é tempo de olharmos para o Nacional de Clássicos. O Autódromo de Estoril recebeu mais uma jornada dos sempre espetaculares clássicos. A primeira corrida foi bastante emotiva, com Miguel Oliveira em 4score GT, a sair da pole position e a assumir a liderança da prova. Mais atrás, Alexandre Beirão saía do último lugar da grelha, ao volante do seu Alfa Sud, depois de não ter alinhado na sessão de treinos cronometrados. Desta forma, Beirão foi obrigado a realizar uma notável recuperação, que terminou com a ultrapassagem a Miguel Oliveira. O piloto do Alfa Romeo mostrou sempre um andamento superior ao da concorrência nesta prova do Estoril, não dando qualquer hipótese aos seus adversários. Alexandre Beirão andou a um ritmo elevado, ganhando vantagem sobre Miguel Oliveira, logo após ter assumido a liderança da corrida. Mais atrás, assistíamos a outra recuperação espetacular, a de Pedro Alves, que é ao volante do Toyota Starlet, que também saiu da última linha da grelha, e acabou esta primeira corrida na terceira posição. O Starlet de Pedro Alves esteve igualmente em bom nível nesta corrida do Estoril, e seria uma das surpresas do fim de semana neste Campeonato Nacional de Clássicos 1300. Na frente, Alexandre Beirão dominava a corrida e Miguel Ferreira, no forte corte, não conseguia aproximar-se o suficiente para consumar a ultrapassagem ao piloto do Alfa. Beirão controlava as últimas voltas e acabou por ser o primeiro no final das 10 voltas ao circuito do Estoril nesta primeira corrida. Olhamos agora para a segunda corrida dos Clássicos 1300, onde o domínio de Alexandre Beirão foi total. O piloto do Alfa Sud assumiu a liderança logo na primeira curva do circuito do Estoril, levando atrás de si Pedro Alves e Miguel Ferreira, que ocupava a terceira posição. Logo nesta primeira volta ficava definido o pódio desta corrida, apesar de Miguel Figueiredo ainda ter passado pela segunda posição. Alexandre Beirão liderava a prova sem concorrência, enquanto mais atrás, Pedro Alves seguia atrás do escorte de Miguel Ferreira, mas rapidamente invertia essa situação. Os pilotos do Starlet e do Foro acabaram por centrar em si as atenções num duel animado pelos lugares secundários do pódio, que acabou com Pedro Alves a levar a melhor, assegurando assim o segundo lugar. Na quarta posição terminava José Fafiães, ao volante do seu Dats 1.200. Fafiães ficou já muito longe dos homens da frente, enquanto a fechar o top 5 terminou o pequeno mini-coperesse de Fernando Soares. Miguel Ferreira, ao volante do score, acabou assim por manter o terceiro lugar da classificação, numa emotiva corrida do Campeonato Clássicos, que este ano fica marcado por um menor número de participantes do que tem vindo a ser habitual. Alexandre Beirão com mais uma vitória, desta vez no Autódromo do Estúdio. Correu, pessimamente ontem, lindamente hoje. Ontem rebentei um motor, os mecânicos tiveram um trabalho fantástico. Tiveram até às 4 da manhã a mudar motores lá dos carros da equipa, foi uma desgraça. Mas correu muito bem. Hoje ganhei a primeira e a segunda corridas. Não sei se já sou campeão ou não. Estamos à espera ainda de ver. Mas espero que haja corridas no Algarve e que a gente faça a última prova com muita gente. Olhamos agora para a classe superior dos clássicos, os que alinham no Campeonato de Circuitos. A prova do Estoril tinha como aliciante extra a estreia de Carlos Vieira, nesta categoria, ao volante de um Forescore RS. Carlos Vieira, que habitualmente corre no Campeonato de Portugal de GTs com César Campanisso, ao volante de um áudio R8, estreava-se nos clássicos no Circuito do Estoril. Logo de início, o Luís Barros, ao volante do seu potente Porsche 930 Turbo, mostrou que estava no Estoril para vencer e, depois de ter sido mais rápido nos treinos cronometrados, foi sem surpresa que assumiu a liderança, deixando de imediato toda a concorrência atrás de si e mostrando que controlava a corrida, apesar da resposta de Carlos Vieira, que tentava não perder o contacto com o rápido Luís Barros. Contudo, a fiabilidade do Porsche 930 Turbo continua a ser a maior dor de cabeça para Luís Barros, que acabou por abandonar a corrida, já na sua parte final, deixando assim a porta aberta para a vitória surpreendente de Carlos Vieira. Destaque igualmente para João Novo, que ao volante do Forescore RS, acabou esta primeira corrida na terceira posição. O momento em que o Porsche 930 Turbo fica fora de prova a duas voltas do final. Barros a entrar nas boxes, terminando assim o fim de semana no Estoril. O piloto do Porsche não chegou a alinhar para a segunda corrida dos clássicos. Este abandono deixou assim caminho aberto para a vitória na estreia do campeonato de Carlos Vieira. O pódio foi dominado pelos pilotos em Forescore RS nesta primeira corrida. Carlos Vieira, Rui Alves e João Novo ocuparam os três primeiros lugares, dominando assim a prova e deixando o BMW 2002 de Francisco Pinto na quarta posição a uma grande distância. A fechar o top 5, Domingos Coutinho com o BMW 2800CS. Bandeira de Xanderês para a primeira vitória de Carlos Vieira. Na segunda corrida, Vieira dominou desde o início. Esta prova não contou com a presença do Porsche 930 Turbo de Luís Barros, largamente favorito para esta dupla jornada do Estoril. Depois do abandono na primeira corrida, Barros não chegou a alinhar para a segunda manga e, com isso o interesse desta segunda prova, centrou-se na luta entre Carlos Vieira e Rui Alves, ambos em Forescore RS. Apesar da boa réplica de Rui Alves na primeira parte da corrida, acabou contudo por não resistir ao andamento mais forte de Vieira e terminou muito longe do líder da prova. O Forescore RS de Carlos Vieira foi ganhando vantagem, volta após volta, sobre os seus adversários. Atrás dos dois primeiros, terminou o Porsche 911 RSR de João Silva, que assim garantiu o lugar mais baixo do pódio, nesta segunda corrida, a mais de 20 segundos do vencedor. Na quarta posição, terminou João Novo, em Forescore RS, Novo que na primeira corrida tinha terminado na terceira posição. Francisco Pinto, em BMW 2002, repetiu o quinto lugar, fechando o top 5. Depois do que aconteceu no nosso campeonato, no importante de GTA, tem um sabor especial, acabei por não ser penalizado. Na minha opinião, injustamente. Claro que estou um bocado triste pelo que se passou no campeonato, que eu disputo e que é o importante. Isto aqui foi uma brincadeira, fui convidado pela Amob. Consegui ganhar. Também não se esperava outra coisa, não é? E estou bastante triste por causa do que aconteceu no campeonato de GTA. O Eurocircuito de Lousada foi palco de mais uma fabulosa jornada do Europeu de Drift, competição que tem vindo a grangear um crescente número de fãs. A prova contou com a presença de 40 equipas, a maioria delas espanholas e portuguesas, mas a lista de inscritos estava composta com equipas britânicas, francesas e uma brasileira. Foi precisamente o brasileiro Rafael Fulco que se impôs na final destinada à categoria Amadores, que contou com seis carros. Esta jornada de drift iniciou-se na madrugada de sábado com mais um duelo ibérico, com oito pilotos portugueses a enfrentarem outros tantos pilotos espanhóis. Nos confrontos eliminatórios, os pilotos têm de demonstrar um total controle do seu carro e aproximá-lo o mais possível do seu adversário. O catalão Luís López, vencedor da edição de 2011, repetiu a vitória em Lousada, levando a melhor sobre o jovem português André Silva, que acabou por sucumbir a um problema mecânico do seu espetacular Nissan Skyline. No duelo pelo terceiro e quarto lugares, o galego Martim Noz cedeu a um melhor desempenho de Nelson Rocha. O português, ao volante de um Opel Cadete, revelou ser um dos pilotos mais rápidos e espetaculares deste fim de semana de Lousada. Na final mais aguardada pelo público presente, a destinada à categoria Super Pro, esteve melhor o catalão Luís López, com milhares de aficionados a desfrutarem de dois dias de derrapagens numa disciplina que vai ganhando cada vez mais adeptos. Mais à frente, regressamos ao Estoril para o desfecho da penúltima jornada do Nacional de GTs. Agora, tempo de viajar a São Remo para acompanhar todas as incidências de mais uma ronda do IRC. San Remo recebeu a penúltima jornada do campeonato IRC. Esta 24ª edição do Rally San Remo ficou marcada pela ausência do norueguês Mikkelsen, que ao volante do Skoda já garantiu a vitória no campeonato. Assim, no primeiro dia de Rally, o italiano Giacomenico Basso dominou por completo, vencendo três das quatro especiais disputadas com o Fiesta RRC. Ian Copecchi venceu o terceiro troço e, apesar de ter perdido na especial noturna 13 segundos para Basso, conseguiu terminar o primeiro dia na 2ª posição de geral. Paulo Andreucci, que chegou a ocupar a 3ª posição a pressionar Copecchi, acabou por levantar o pé, o que permitiu a Alessandro Perico terminar o primeiro dia do Rally de São Remo na 3ª posição. Perico beneficiou das cautelas de Andreucci e do acidente caricato de Juho Aninen, que estava ao ataque na especial noturna, acabando em cima de um telhado depois de ter capotado. O derradeiro dia do Rally de São Remo teve poucas alterações em relação à etapa de véspera, pois o líder foi só um e os restantes limitaram-se quase a cumprir calendário. Gian Domenico Basso começou o dia rápido e, no final, bastou gerir a vantagem que tinha para Ian Copecchi, que até venceu os últimos três troços, mas sem incomodar o italiano. Alessandro Perico venceu o segundo troço do dia e distanciou-se consideravelmente de Stefano Albertini, terminando os italianos em 3º e 4º, respectivamente. Craig Breen foi o azarado do dia, pois, quando lutava pela 3ª posição, acabou por furar um pneu do Peugeot, perdendo mais de 3 minutos e uma queda para a 6ª posição final. Para a consolação do irlandês, ficou registado os bons tempos nas especiais que lhe valeram o troféu Colin McRae. A segunda corrida do Estoril de Campeonato de Portugal de circuitos GTs deu a vitória tão desejada a José Pedro Fontes e Miguel Barbosa no Mercedes SLIS. A dupla campeã nacional regressava às vitórias depois do Algarve. A exemplo do que aconteceu na primeira corrida, o Ferrari 430 com Álvaro Fontes ao volante saía na cauda do Plutão, mas rapidamente se colocou no 4º lugar. Miguel Barbosa, ao volante do Mercedes, perdia o para-choques traseiro depois de uma ligeira saída de pista. Na frente da corrida, o Lamborghini Gallardo era seguido pelo R8 de César Campanisso, enquanto o Mercedes SLIS aparecia no 3º lugar e Álvaro Fontes no Ferrari ocupava já o 4º. Barbosa, que havia saído da 3ª posição da grelha, tentava alcançar os dois da frente. Aqui a troca de pilotos com o Mercedes, sem o para-choques traseiro. Na frente, o Lamborghini da Goodsense dominava os acontecimentos. Certo é que iria ter de cumprir um handicap maior nas boxes. De facto, aproveitado pela equipa da Nova Drive para assumir o comando da prova. Contudo, a exemplo da 1ª manga, esta 2ª corrida acabou marcada pela polémica, depois de uma paragem que não correu bem para a dupla do Audi R8 LMS. Foi aqui que mudou a história da corrida, já que, alegadamente, não terá cumprido o tempo de paragem nas boxes, o que levou à aplicação de mais uma penalização à equipa da Nova Drive, que deixou na frente o Mercedes de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes. A dupla campeã nacional, a caminho da vitória. Na luta pelo 2º lugar, a dupla Patrick Cunha-José Carlos Ramos no Lamborghini Galhardo não resistiu ao melhor andamento de César Campanice e Carlos Vieira no Audi R8. O Carlos Vieira, em ação, realizou um forcing final que levou o Audi à 2ª posição. A equipa da Nova Drive saiu do Estoril na liderança do campeonato, quando faltam disputar duas corridas que terão lugar no circuito espanhol de Jarama. Apesar de manterem a liderança do campeonato, a ronda do Estoril acabou por ser marcada pela polémica e pelas penalizações impostas. Já Miguel Barbosa e José Pedro Fontes regressaram ao lugar mais alto do pódio, numa época que não tem sido brilhante para a equipa do Mercedes SLS. Na GT Cup foi o Porsche dos Irmãos Cabral a triunfar nesta 2ª corrida do Estoril. Acho que foi uma justa vitória, a equipa não fez erros, isto é um trabalho de equipa, não só de boxeos, como de novos pilotos, e acho que é um prêmio merecido por tudo o que fizemos no fim de semana. Foi mais tranquilo, apesar do Arrec não ter corrido muito bem, que eu fui de 2º para 3º, mas depois recuperei através da minha posição e mantive a pressão no 1º lugar, que estava ligeiramente mais rápido. Depois, como não tínhamos handicap nas boxes, o Carlos, quando saiu para a pista, foi para 1º e tínhamos uma vantagem de cerca de 12 segundos. Em termos de pontos, foi bastante bom, porque a luta agora direta é com os únicos que podem ser campeões, penso que seja só nós e o Lamborghini, e por isso vamos ver agora em gerama para o último round. Estava um pouco inguiável e deu para 3º, mas se não fosse um handicap, penso que iríamos discutir os 15 segundos a mais parados na boxe dos outros e iríamos discutir a corrida até o fim. Foi difícil no início, tivemos uma luta muito acesa com o Pedro Moleiro, foi muito interessante, até foi muito agradável. Depois, o carro estava um bocado mais instável hoje por causa da temperatura da pista, o que tornou uma corrida muito... De princípio ao fim, sempre uma luta muito constante. Mas valeu a pena, foi correr bem e acabamos de ganhar. O campeonato ainda não está terminado, ainda temos mais uma corrida, aumentámos a nossa vantagem, mas as coisas ainda não estão garantidas, o que deixa para a última jornada em gerama, de facto, uma corrida, um fim de semana impressionante. Na próxima edição do Auto Magazine, vamos ao Algarve com o campeonato do Open de Rallys e o Rally de Loulé Casino de Vila Moura. Fora de portas, viajamos para Suzuka, acompanhamos a participação de Tiago Monteiro. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.